Neste tutorial em vidro para o DraftCAD 2017 vamos conhecer uma nova funcionalidade desta nova versão do DraftCAD que permite desenhar peças ou alçados que são simétricos para isso basta-nos começar por definir por exemplo uma linha vertical que será o meu eixo de simetria e eu vou aqui mudar o aspecto nós quando temos aqui os icons aqui embaixo dos estados aparecem com este aspecto eu posso carregar no botão direito e mudar de use icon e aparece-me como apareciam nas versões antigas portanto por textos ou snap, polar tracking etc e temos aqui uma funcionalidade que se chama symmetric draw se eu clicar aqui no botão direito e clicar em settings ele vai buscar esta caixa de álcool que já é a nossa conhecida como nós definimos o polar tracking, object snap, dynamic input etc e no symmetrical drawing nós o que é que nós podemos fazer? nós podemos começar por ativar o symmetric drawing e depois definir um eixo de simetria pode ser um eixo horizontal, o eixo de x, o eixo vertical, o eixo y ou um eixo personalizado, portanto não precisa ser vertical ou horizontal pode ser até um ângulo inclinado fazemos peak axis e selecionamos qual vai ser a nossa linha que define o eixo de simetria cá está depois podemos definir quais são as entidades que nós queremos que sejam desenhadas simetricamente ou seja, só estes tipos de entidades é que se eu desenhar deste lado da linha é que vão aparecer de modo simétrico do outro lado da linha portanto eu defini as linhas, os círculos, vou também definir o arco, os retângulos e o polígono não vou definir polilinhas não vou definir ellipses, x-lines, splines or rays faço ok e vamos ver o que é que acontece eu vou começar por desenhar uma linha aqui e como podem ver eu sempre que desenho uma linha de um dos lados ele reflete-se exatamente igual do lado oposto do mesmo modo eu faço uma linha e obtenho do outro lado também o lado inverso portanto isto aqui será o meu eixo de simetria que eu depois podia pôr portanto o atraso ponto a mesma coisa com os arcos e agora vamos experimentar uma polilinha e verificamos que nada acontece do lado de lá isto porquê? porque quando eu vim aqui eu disse que as polilinhas portanto não ativei o poliline e ele não fazia simétrico a mesma coisa por exemplo com as elipses portanto eu posso fazer uma elipse aqui que ela não tem repercussões ali no entanto se eu alterar aqui as propriedades e adicionar a elipse se eu fizer novamente uma elipse deste lado ela sim já vai ser desenhada do outro a aplicação deste tipo de desenho pode ser eventualmente muito interessante por exemplo para quem desenha peças mecânicas em que as peças são geralmente simétricas portanto sempre que adicionamos algo deste lado ele tem repercussões do lado oposto e desta forma conseguimos desenhar essas peças que são simétricas de um modo muito mais rápido e aí Legenda Adriana Zanotto